Os moradores e turistas que passam pela capital do Espírito Santo podem aprender sobre as tartarugas marinhas no Projeto Tamar. O Centro de Visitantes de Vitória é formado por espaços temáticos sobre a Foz do Rio Doce e a Ilha da Trindade, principais locais de desova das tartarugas no estado, um roteiro interpretativo sobre a conservação do animal marinho no Brasil e um auditório. Também são utilizados dois tanques, o menor representa o ninho e os filhotes e o maior montado dentro de um barco mostra o risco da captura acidental de tartarugas por meio da pesca. O nosso principal objetivo é receber o maior número de pessoas, sensibilizá-las para que elas possam sair daqui, entendendo por que a gente tem que preservar o meio ambiente e o ambiente marinho, que às vezes é tão esquecido. E saber mais sobre essas espécies das tartarugas, saber da importância de um projeto desse porte, que tem 33 anos de vivência e conseguiu bons resultados. Então isso tem que ser divulgado, as pessoas têm que estar sabendo. E a gente aqui também gera recurso para ser empregado nessas áreas que são importantes para as tartarugas. Pesquisa e conservação das cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil são os principais objetivos do projeto. O Tamar protege mais de mil quilômetros de praias, como as de Regência e Guriri, no norte do estado. Para isso, são instaladas bases de pesquisa e de educação ambiental em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso desses animais. A missão do projeto Tamar é conservar as espécies de tartaruga marinha que a gente encontra aqui no Brasil. A gente faz pesquisa e educação ambiental para que cada vez mais a gente gere informações e que gere conhecimento para as pessoas estarem entendendo sobre as tartarugas marinhas. O projeto Tamar foi criado em 1980 e hoje é reconhecido no mundo inteiro como uma das mais bem sucedidas experiências de conservação da biodiversidade marinha. Um dos principais pontos foi a extensão do Brasil, que a gente está com 23 bases no Brasil, e o envolvimento do pescador, o envolvimento social que a gente teve, a inclusão social. Antes os pescadores, as pessoas que coletavam os ovos, que matavam as fêmeas quando vinham desovar, hoje elas trabalham com o Tamar, hoje elas fazem a pesquisa, hoje elas protegem, vivem com relação à tartaruga. Então as pessoas produzem as camisetas do Tamar, fazem artesanato, recebem as pessoas nas vilas para isso, então eu acho que esse é o grande diferencial. O atendimento pela equipe do projeto é gratuito para a comunidade de pescadores e para os alunos da Rede Pública de Vitória. Para os outros visitantes, a entrada inteira custa R$ 6,00 e a meia R$ 3,00. A renda é integralmente revertida para as atividades de conservação das tartarugas marinhas. O Centro de Visitantes fica na Praça do Papa, em Ceada do Suá, e abre das 8h30 da manhã às 5h da tarde. O Centro de Visitantes fica na Praça do Papa, em Ceada 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 do Papa.